Foi legal, foi legal, professor é gente boa, pessoal do meu núcleo é o pessoal que eu conheci, né, a gente fez uma festa e tal, e aí eu conheci todo mundo, mas o pessoal é gente boa também, gostei de todo mundo, acho que não vou ter muito problema não. Agora amanhã, amanhã, mãe, vai ser meu teste de futebol, nossa, eu tô muito ansioso, tô nervoso demais, não, eu acho que vai dar tudo certo, mas é amanhã, amanhã que eu vou fazer meu teste. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma Beleza Pegou a dança, tá? Eu tô com 20 Tá de boa Vamos fazer uma sequência de chute Você caiu ou tá destra? Destra Fazer 3 bolas Tá E aí se eu passar, eu tenho a chance de jogar no time da escola? É, se você ganhar a bolsa, aí você vai começar a ser entrosado pro time Aí dependendo do seu rendimento, vai vir com a titularidade, os campeonatos e tudo mais Você é o técnico do time Isso, isso, sou eu É, vamos lá então Eu vou pedir pra você chutar livre agora Escolhe o ângulo, o canto, o meio, pra eu ver sua percepção de chute Tá Pode sentar o pé, pode colocar Pra eu observar mesmo Pode ir Boa 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 Me deixa só pra analisar Tá Você vai vir Traz a bola Primeiro que vai vir Puxar Direito Depois de esquerda Tá Tá bom Pode escolher primeiro, direita e esquerda Eu vou fazer um de cada lado Tá Beleza, beleza, beleza Meu teste é que eu consegui pintar bem Vou fazer mais um É que o tênis, cara O tênis é ruim Não, relaxa, relaxa Vou fazer mais um esquerdinho Agora eu quero ver sua esquerda Querendo ou não, eu já vi sua direita Sua direita é boa Tá Talvez a gente vai fazer mais um teste de colocada cruzada Pode ir? Vou pra esquerda, vai Beleza, boa Vou fazer agora Você sabe fazer embaixadinha? Como que é? Você treina bastante na sua casa? Então eu vou pedir, mas não é nem vou pedir uma embaixadinha Eu vou pedir já o teste de domínio Tá Jogar pra cima, você vai tentar dominar Puxa Ou o pé Tá Fica tranquilo que eu vou analisar a sua postura mesmo Tá Vamos lá Vou jogar, só dominar Boa Sim? Isso Tá Mais uma Boa E o time disputa campeonato Campeonato, interclasse, brasileiro Vai depender do ritmo Ano passado a gente conseguiu ganhar estadual Ficamos em terceiro no brasileiro A escola aqui, a trinta é bem conhecida Sim, sim, sim A gente ficou em terceiro no brasileiro, ganhamos estadual, graças a Deus Aí mantive técnico Eu era auxiliar Aí o técnico saiu Foi pro time que foi campeão Do brasileiro Entendi E acabei ficando de técnico e consegui ir para o terceiro lugar Tá E cara, a gente tá Querendo ou não Muita galera se formou E o time Deu uma desequilibrada A gente tá em busca de um Só precisando de um atacante Um pivô que Que faz o trabalho Eu sou atacante Então, pelo que eu vi um pouco aqui Eu já deu pra observar E é isso, cara É finalização, domínio de bola Vamos fazer agora um chute com precisão Tá Faz o seguinte agora Eu vou te dar o ângulo Você tenta acertar o mais próximo possível dele Tá Vou fazer primeiro Tenta Vamos tentar agora Qualquer ângulo direito Em cima ou embaixo O mais próximo eu conseguir Boa Vamos agora Esquerdinho também Qualquer ângulo Esquerdinho Esquerdinho em qualquer ângulo Perfeito Vamos pra última bola Vamos fazer o seguinte agora Vamos fazer uma complexa de pênalti Tá Só que Sem goleiro tá fácil, né Quero fazer gol No professor aqui Era o melhor ainda Da minha época Seu teste tá Nessa resposta aí Tá Fica tranquilo que você não vai conseguir não Pode ir? Pode Mas é pra chutar Perfeito Tem que fazer esse gol Peça isso Final de campeonato Tá Meu Deus Meu Deus do céu Professor 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Professor Parabéns Desculpa Desculpa Relaxa Passou 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 Passei do teste Passou 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 Eu não passei No teste Vai bendito Yes 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 Ah moleque Caralho Nossa Mas você tá de bom, Bruxon? Rapaz, chutinho forte, hein? Faz isso no campeonato. No momento você vai ser titular. Rapaz, ajuda aí. Parabéns, cara. Porra, a gente tava precisando de um cara assim. Show de bola. Valeu. Vamos ganhar esse campeonato? Vamos, vamos, vamos. Terceiro não, que era o primeiro esse ano. Vamos lá. E aí? E aí, mano? Como é que foi lá? Mano, passei. Passou? Sério? Aê, mano, boa. Eu falei, velho. Você não precisa de chuteira. Quando você é... Ah, é, passei. Mas o que ele falou? Ele não falou nada? Tênis, tal? Não, ele falou que tipo assim, ele ia me avaliar. É, como se eu fosse o teste inteiro. E... E como é que foi o teste lá? Ah, chute, precisão, resistência, teste físico, essas coisas. Foi pesado? Não, foi de boa. Foi de boa, entendi. Tinha mais gente lá com você ou não? Ele falou sozinho, sozinho, né? Ah, pode crer. E pra frente, porra lá? Cara, ele é. Eu falei poucas vezes com ele, mano. É, eu tenho. Ah, enfim. E quando foi seu primeiro treino, sabe? Não sei. Não pode crer, velho. Foi que foi ele mandando a mensagem. Ah, entendi. Mas é isso. Pô, velho, tu fez isso que você passou, mano? De verdade, velho. Vamos ver se a gente acha que são chuteiras daí, né, mano? Vamos dar uma procurada agora. Tem que pedir pra comprar outra. Oi, gente. Eu devia convidar vocês que é lá agora no Twitter e lá nas nossas publicações do Resendível. Tudo que ali é a passagem, vocês colocam a hashtag CACHA, hashtag Personalidade Brasileira Resendível. Vocês podem colocar qualquer coisa e do lado, hashtag CACHA, hashtag Personalidade Brasileira Resendível. Tá bom, gente? Tchau, beijo. Tá bom, gente? Tchau, beijo.